Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre esse bonitinho aqui que é o Bio Oil. Pra quem não sabe, o Bio Oil foi criado por um químico alemão, né? Que ele costumava viajar pra um deserto na África a trabalho. E sofria com as condições do clima no local, né? Que deixava a pele muito desidratada. E pra contornar essa situação, ele decidiu criar um óleo com alto poder de regeneração. E chegou à fórmula do Bio Oil. Isso aconteceu em 1987 e atualmente o Bio Oil já ganhou mais de 420 prêmios pelo mundo. E é o queridinho assumido de famosos como a Kim Kardashian e a Spice Girl Mel B. Esse produto é um blend de óleos multifuncional, né? Que pode ser usado no rosto e no corpo. E conta com vitamina A, vitamina E e óleos de calêndula, lavanda, alecrim e camomila na composição. Ele também possui um ingrediente chamado porcelino oil, que é o responsável por reduzir a densidade da fórmula, né? E tornar a absorção do produto mais fácil na pele. Agora vem que eu te conto 5 formas incríveis de usar esse produto. E o primeiro é amenizar e prevenir estrias. Essa é uma das principais indicações do produto e que muita gente tem resultado com o uso. Ele ajuda não só a reduzir a aparência das estrias já existentes, como também prevenir novas marcas, né? Causada pelo rápido aumento de peso ou mesmo pela gravidez. E a melhor forma de usar é logo após o banho, tá? Com a pele ainda úmida, massageando com movimentos circulares. Número 2. Amenizar cicatrizes. O Bio Oil, ele também é indicado pra quem quer amenizar a aparência das cicatrizes já formadas. Basta aplicar duas vezes ao dia na região da cicatriz por um período mínimo de 3 meses. Número 3. Hidratar áreas ressecadas. Esse produto é ótimo pra ajudar a recuperar a pele de áreas ressecadas como os cotovelos e os joelhos. É só aplicar duas vezes ao dia nessas regiões, massageando com movimentos circulares. Número 4. Óleo de banho. Ele também pode ser utilizado como um óleo de banho pra ajudar a reforçar a camada protetora da pele que mantém a umidade natural. Basta aplicar o óleo depois de lavar o corpo com sabonete, massagear com movimentos circulares e enxaguar rapidamente sem precisar retirar o produto por completo. Número 5. Hidratante em peles maduras, secas ou desidratadas. E aqui vai a grande dica pra quem já tem a pele madura ou possui a pele seca no rosto. O Bio Oil é excelente pra ajudar a repor os óleos naturais da pele, né? Atuando como um hidratante intensivo e também prevenindo as rugas e as linhas de expressão. Se você tiver a pele muito seca, principalmente no inverno, você pode usar o Bio Oil todos os dias ou intercalar dia sim, dia não, tá? Com um hidratante ou um cero da sua preferência. Vale lembrar que cada pele ela reage de um jeito, né? Então a minha dica é que você experimente e veja como funciona melhor pra você. Se você tem a pele mista, por exemplo, você pode aplicar só nas regiões do rosto onde a pele é mais seca, né? Mas se você tem a pele seca como um todo, uma pele madura, você pode experimentar e aplicar em pequenas quantidades aí pelo rosto todo. O Bio Oil tá disponível em embalagens de 60ml, como essa aqui, 125ml, 200ml e também tem uma nova versão em gel voltada pra pele seca. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo, tá? Se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos. E não deixem de me seguir lá nas redes sociais, tá? Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, é arroba daiene com o nome daiene com o E, tá? Que eu tô sempre contando novidades de produtos por lá. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.